Música Música Isso aí galera, em São Paulo Pará, querido, hoje é domingão Estamos aqui com o Vitor, beleza meu Brônio? Tudo na paz? Conta pra galera o que você veio aprontar aqui. A gente vai saltar de paraquedas. Uma nova aventura. Boa, toda equipada, parecendo um astronauta. Cancela isso aqui. Não pagou eu. Se eu voltar o par, depois a gente paga. E de quem foi essa ideia? Desculpa, entendi. E quem foi essa ideia maluca? Cara, a gente já tá praticando esportes radicais aí e o paraquedismo já tava listado. Então a gente vai saltar hoje, depois fazer o curso. Daqui a gente vai abrir nossa escola, viu pessoal? Já tem um aviãozinho lá para a gente saltar, então... Já era, fechado. Quero saltar nessa areia aí. Seguinte, bora lá pra cima então? Bora, bora. É nóis irmãozinho, daqui a pouco a gente vai se encontrar lá em cima, beleza? Doze mil pés de altura. Valeu. E aí, Victor, beleza? Vamos lá pra cima, vamos lá, vamos lá, vamos subir, vamos descojar, vamos descojar. Vamos sair do chão. Ah, pra voltar agora é só ele parar aqui, né? Tá, tá pulando, cara. Ai, tá pulando, vamos voar, vamos voar, saiu do chão, agora é pro derrubo. Fala Victor, beleza, brother? Falei. Curtindo o passeio aí? A boleta de dia mesmo que tá bom, né? Ah, essa é a minha vista aqui de cima. Olha, passando acima das ruvens. Dá uma olhadinha aqui, 6 mil pés. Acabamos de chegar. Vai dobrar, vai pra 12. Vamos pra 12, moleque, estamos na metade só. Beleza? A próxima vez que essa câmera a gente vai ligar, aquela porta vai estar aberta aí pra você joga, beleza? Só um prazer. Vamos lá. 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 Amém. Fala Victor! Ae! Irmãozinho, beleza? Mano, radical! Levanta aí, levanta aí! Outro! E aí irmãozinho, vale a pena a brincadeira! Curtiu pra caralho, mandou várias poses! Vivo! Haha, isso aí! Toca aqui ó! Seja bem vindo aí mano, parabéns! É nóis galerinha! Faz igual o Victor, vem pra cá São Paulo para que eles vão lembrar Renato! O negócio é ser muito radical cara! Quer fazer o curso? Eu vou só estar sozinho! É nóis galera, valeu! Vitor doido! Ae! 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 Vitor! Só que ae! Veleza! Conta pra mim como é que surgiu essa ideia! Então a gente ta praticando esportes radicais aí agora e o salto já tava na lista! Tava na lista! Finalmente a gente conseguiu! Veio com uma galera aí? Veio com a galera! Maravilha! Ae! Um rapelido de salto! Tamo junto aí! Beleza, tá amarradão já? E aí, entendeu o treinamento? Entendi. Vamos lá, eu sou o Renato, vou levar o Vitor, bora voar. Primeiro salto, fácil, e depois é o curso pra saltar sozinho. Maravilha. E aí, tá amarradão já? E aí, tá voando. Vamos, vamos voar, vamos voar. Saímos do chão, agora eu fudendo. É mesmo. Vai lá, vai. Vai, meu. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí, Vitor, a gente falou da altura? Vamos saltar, 12 mil pés. Tá na hora da metade? A gente tá com 7 ainda, 6,6 para 7. Vai curtir pra caramba. Parece que tá dando a de ônibus, vamos fazer um curso. É isso aí, garoto. Mais um esporte pra conta. Vamos lá. Someday you'll finally see that I'm not the same. I'm not the same. I'm not the same. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. E aí. Música 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 Música